Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Cogna, educação aqui, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela margem EBIT da recorrente, passou de 21.8 para 24.1, ganho aqui de 2.3 pontos percentuais. A margem bruta passou de 59.2% para 65.5, ganho de 6.4 pontos percentuais e a margem líquida de menos 19.9% para menos 8.1% aqui, apesar de negativa aqui, houve um avanço de 11.8 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 1 bi para 1.2, ganho de 19.3%, excelente, ganho de receita sempre muito importante. Lucro bruto passou de 629.000 para 832, ganho de 32.2%. E EBIT da recorrente passou de 231.7 para 305.7, ganho de 31.9%. E já o prejuízo líquido aqui, saiu de menos 211.000 para menos 102, uma melhora aqui de 108.7.000. Então aqui na base anual, o que nós vemos de interessante, vemos ganho de receita, muito bom ganho de receita, vemos aqui ganho no EBITDA também e redução aqui no prejuízo, né? São alguns pontos bastante importantes e interessantes aqui, bem positivos. Então vamos ver a base trimestral agora, 2T23 contra o 3T23. Aqui nós fizemos o terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre de 2023, ok? Agora vamos fazer aqui base trimestral. 2T23, a margem EBITDA recorrente passou de 30.7% para 24.1, uma perda de 6.6 pontos percentuais. Margem bruta passou de 63.7 para 65.5, um ganho de 1.8 pontos percentuais. Já a margem líquida passou de menos 3.4% para menos 8.1, uma perda aqui de 4.7 pontos percentuais. Receita líquida passou de 1.3 bi para 1.2, perda de receita aqui de 8.4%. Lucro bruto passou de 883.7 mi para 832.2, perda de 5.8% e já a EBITDA recorrente passou de 425.9 mi para 305.7, uma perda aqui de 28.2%. O prejuízo aqui saiu de menos 47 mi para menos 102. Houve um aumento aqui no prejuízo, um aumento de 55 mi. Então observando aqui na base trimestral, os números não foram bons. Queda de receita, queda de EBITDA e aumento no prejuízo aqui, né? Vamos ver então aqui nos 9 meses agora para ver se desempata ali, se os números melhoram comparando os 9 meses 2022, janeiro até setembro com o mesmo período de 2023. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like, curta o vídeo. Isso é muito importante para a sua relevância no YouTube. Muito obrigado e vamos continuar. A margem EBITDA recorrente passou de 29.1% para 29.7, ganho de 0.6 ponto percentual. A margem bruta passou de 61.9% para 64.2, ganho de 2.3 pontos percentuais. E já a margem líquida passou de menos 9.6% para menos 2.4, um ganho aqui de 7.2 pontos percentuais. Já saiu de um número aqui mais negativo para um número menos negativo. Então houve um ganho, apesar de ele estar negativo aqui, porque a empresa está com prejuízo nesse período. Já a receita líquida passou de 3.3 bi para 3.9. Excelente, muito bom aqui, ganho de receita 17.4%. Isso aí ajuda a manter o valor da ação pelo menos, mesmo que não cresça. Mas mesmo se ela estiver ganhando receita, isso já é um fator bastante positivo. Mesmo aí com prejuízo, porém é importante prestar atenção no prejuízo. Mas o ganho de receita aqui nos nove meses já é um sinal bastante favorável para a empresa. Lucro bruto, 2.1 bi para 2.5, ganho de 21.7%. E EBITDA recorrente, 988 mil para 1.1 bi, um ganho aqui de 19.8%. E já o prejuízo aqui saiu de menos 325 mil para menos 95, um avanço aqui de 229.8 mil. Excelente, a gente vê aqui avanços, a gente vê números bem interessantes aqui. Na base dos nove meses, a gente vê ganho de receita, ganho aqui de EBITDA e redução aqui no prejuízo. Então esses são alguns pontos bastante positivos aqui em relação à Cogna nos nove meses. Tanto nos nove meses quanto aqui na base anual nós vimos pontos positivos. Porém aqui na base trimestral os números não foram tão bons, mas estamos observando sim algum progresso aqui nos nove meses. Muito bom. Vamos ver aqui a receita líquida nos últimos 12 meses está em 5.6 bi. O prejuízo aqui está em 299 mil. A margem líquida aqui, últimos 12 meses, menos 5.3% já que estamos com prejuízo aqui. Prejuízo por ação, 3T23, 5 centavos. Prejuízo por ação, nove meses, 2023, 5 centavos. E o prejuízo por ação, últimos 12 meses, está em 16 centavos por ação aqui. Valor da ação considerado para os cálculos, R$2,90. PL, últimos 12 meses, está em menos 18.20, já que a empresa está com prejuízo aqui, ok? PVP aqui, empresa de valor patrimonial está a 0.45. Valor patrimonial por ação está a R$6,44, ou seja, está descontado aqui o valor da ação. Estamos pagando R$2,90 por uma empresa que está valendo R$6,44, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Por que está descontado? Porque a empresa não tem dado lucro, ok? Conforme os lucros forem aumentando ou os prejuízos forem diminuindo aí, né? Tende aí, o valor da ação tende a subir e aí o desconto aqui tende a desaparecer, né? Esse PVP aqui tende a ficar acima de 1, porque abaixo de 1 ele está descontado aqui, ó, R$6,44 vezes 0.45. Estamos pagando aqui R$2,90 desconto, ok? Já o número de ações aqui. Não houve mudança do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado 5.4 bi. Não houve pagamento aqui de dividendos nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo em menos R$241.000. A alavancagem aqui está em 1,9. Está considerando a dívida líquida de 3,3 bi com EBITDA ajustado. Últimos 12 meses de 1,7 bi. A alavancagem aqui fica em 1,9. Tem uma observação aqui da empresa em relação à alavancagem aqui. Dívida líquida EBITDA 12 meses. As ações aqui de Liability Management da Cogna, somadas a crescer e geração de caixa e EBITDA, permitiram a redução da alavancagem da companhia de 2,15 para 1,88 entre o 3T22 e o 3T23. O 3T23 é o quarto trimestre consecutivo de redução desse múltiplo. Esse é o menor nível de alavancagem em 18 trimestres, desde o 4T18. Excelente ver que a empresa vem trabalhando aí na alavancagem, reduzindo a alavancagem, porque essa ela fica menos endividada e sobra mais dinheiro para a empresa, resumindo. Então vamos continuar aqui. Para onde foi o dinheiro? Eu gosto de fazer esse resumão aqui, porque a gente vê... Ah, tem uma receita ali de 1,2 bi. Aqui, 3T23, receita líquida 1,2 bi. E ficou com prejuízo aqui. Bom, bem brevemente aqui, os três itens que mais tomam a receita da empresa, vamos ver. Custo de bens e serviços vendidos aqui, menos R$ 437.000. Despesas operacionais, vendas gerais administrativas e outras, menos R$ 741.000. E o resultado financeiro líquido aqui, super elevado, R$ 241.000. Aqui, negativo. Então só somando aqui, estes três itens, já dá aqui menos R$ 1,4 bi. Então já superou aí a receita líquida. Então só aqui, já fecha no prejuízo. Aí tem impostos, tem outras despesas, outras receitas também. E aí chega no número aqui de menos R$ 102,5. Mas aqui é apenas para a gente observar para onde é que vai o dinheiro aí, nos principais itens que consomem o dinheiro da empresa. Vamos bem brevemente aqui ver um pouco o histórico do valor das ações. Já passaremos para os gráficos, mas aqui. A Cogna começou o ano valendo R$ 2,05. Com base no último fechamento R$ 2,90, equivale a um ganho de R$ 0,85 por ação ou 41,5%. Já observando um ano atrás, ela valia R$ 2,46. Com base no último fechamento R$ 2,90, há um avanço aqui, um ganho de R$ 0,44 por ação ou 17,9%. Vamos ver o gráfico então, né? Começou o ano aqui, é muito bom ver o gráfico. Começou o ano aqui, valendo os R$ 2,05. Caiu aqui no mês 3, 4. A partir do mês 4, muitas ações tiveram esse movimento de alta já na expectativa da queda da Selic. Ela foi uma delas, foi pegando a carona aí, mas para que ela se mantenha lá na alta, os resultados precisam ser consistentes. Correção aqui a partir do mês 7 e está voltando a subir aqui. Vamos ver para onde é que ela vai. Vamos ver aqui um pouquinho mais além, observando o gráfico mensal, para ver onde é que estava o máximo dela ali. Aqui em 2017, estava valendo R$ 17,99. Então, vamos entender por que a partir de 2017 ela começou a cair. Vamos ver aqui, tem alguns números compilados já. Vamos direto lá para os anos, que fica mais simples observar. 2017 aqui, ela teve aqui ganho de receita. A receita continua aumentando aqui, 2016 para 2017, bem como 2018. Porém, o lucro começou a diminuir aqui, 2017 para 2018, o lucro diminuiu. A margem aqui, apesar de ser lente, estava menor já, 23,2%. Então, aqui a gente já observa queda de lucro. Embora que tivesse ocorrido aumento de receita, houve queda de lucro. E já em 2019 aqui, houve ganho de receita, porém, houve uma queda muito brusca de lucro também. Então, aqui a margem passou para 3,3%. O mercado fica muito atento em relação à queda de margem. Você vê aqui em 2016 para 2017, apesar aqui do aumento de receita aqui, 6% sobre 2016, e do leve ganho aqui também de 0,9% de lucro, a gente observa que a margem começou já a diminuir, né? 2016 para 2017. Então, você vê aqui no gráfico que em 2017 as ações começaram a cair em 2018. E aqui, pandemia, enfim, né? Pandemia é uma outra história e tudo mudou realmente com a pandemia. Mas a gente observa pelos gráficos quando é que começou ali essa mudança. Vamos ver aqui por semestres, acho interessante ali ver com um pouco mais de detalhes. Aqui, 2016, 2017, segundo semestre 2017, você já vê aqui, ó, queda de receita, né? Queda de receita, queda de lucro aqui, menos 7,3% de receita, menos 19,2% aqui de lucro e queda de margem também, né? Então, vai caindo receita, vai caindo lucro, o mercado fica muito atento em relação a isso, né? E com a pandemia aqui, infelizmente, né? Começou aqui já antes da pandemia, já tinha alguns problemas aqui, ó. Segundo semestre 2019, já tinha problemas aqui surgindo. E com a pandemia, infelizmente, aí apenas piorou, né? Então, a empresa vem aí buscando realmente a questão da desalavancagem, é super importante para a melhora dos números. Porém, a gente observa aqui que desde o segundo semestre de 2019, a empresa não tem fechado aí um semestre com lucro, né? Exceto aqui, começando já em 2023, né? Começou a melhorar, aqui já, né? Conseguiu fechar um semestre com lucro. Muito bom, embora a margem baixa, porém já fechou com lucro aqui de 7 mil. Excelente, né? Então, estamos na torcida aí pela recuperação da empresa. Tem grandes desafios pela frente, a gente enxerga pelos números que há muitos desafios pela frente ainda. porém, a empresa tem feito aí tudo o que precisa ser feito, né? Tudo aí a seu alcance, com base aí nas dificuldades econômicas enfrentadas atualmente, não somente no Brasil, mas no mundo todo, com alta taxa de juros, inflação. Porém, a empresa vem fazendo o seu melhor. Vamos torcer pela recuperação dela, ok? É isso que eu tenho para falar em relação à Cogna. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a Cogna, sucesso para todos e até a próxima.